Boa meu bater do bichão Simbora, bora! E eu quero me trepar no pé de coco Eu quero me trepar pra tirar como tá isso, meu amor Pra você, me largo pra saber se o pouco é hoje E tem gente dizendo que eu sou louco Porque eu vou subir no pé de coco Realmente eu quero pegar o corpo Pra levar os abrigos pra saber se o pouco é hoje E tem gente dizendo que eu sou louco Porque eu vou subir no pé de coco Realmente eu quero pegar o corpo Pra depois abrir o corpo Pra saber se o pouco é hoje E tem gente dizendo que eu sou louco Pra levar os abrigos pro pé de coco Realmente eu quero pegar o corpo Pra depois abrir o corpo Pra saber se o pouco é hoje E eu quero me trepar no pé de coco Eu quero me trepar no pé de coco Depois eu quero pegar o corpo Já depois abrir o corpo Pra saber se o que eu quero Eu quero me trepar no pé de coco Meu amigo Cássio Jones, fotografia Eu quero me trepar no pé de coco 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 Alô Flávio Passos Eu quero me trepar no pé de coco 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 E o candeeiro se apagou, o sangueiro cochilou E a famona não parou, e o forró continuou E o candeeiro se apagou, o sangueiro cochilou E a famona não parou, e o forró continuou Ô meu amor, não vá se embora, bora Júlio Fique mais um pouco ali, se você fosse um nego, chora E quando eu entro numa farra, eu não quero sair mais não Eu vou até quebrar a barra, e pegar o sol com a mão E o candeeiro se apagou, o sangueiro cochilou E a famona não parou, e o forró continuou Se apagou, o sangueiro cochilou E a famona não parou, e o forró continuou Atenção polícia militar, compare-se aqui na frente do palco, por favor Baixou, 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 baixou Baixou, baixou, baixou Baixou, baixou, baixou Segurei, segurei, baixinho Pessoal, vamos vir pra festa com paz Vamos brincar em paz Vamos brincar em paz, por favor A Sanjó é festa, é alegria Os bagunceiros já correram, viu polícia? Estão correndo os bagunceiros Agradecer a presença da polícia militar, fazendo essa grande festa Nenê, toca o pão, meu martelo Eu se ando, subo embora do sertão Não sabe, não sou eu, não parou, e a compa de filho Eu sou a nota, tirada em canadeira E a montada no terreiro, atira o fogo bem Eu se ando, subo embora do sertão Não sabe, não sou eu, não parou, e a compa de filho Eu sou a nota, tirada em canadeira E a montada no terreiro, atira o fogo bem Eu se ando, subo embora do sertão Não sabe, não sou eu, não parou, e a compa de filho Eu sou a nota, tirada em canadeira E a montada no terreiro, atira o fogo bem Eu se ando, subo embora do sertão Não sabe, não sou eu, não parou, e a compa de filho Eu sou a nota, tirada em canadeira E a montada no terreiro, atira o fogo bem E a veridade, a vida, a geneva Põe no pé, sempre na pensa E a cor em dia, mesmo com alegria Quando for o outro, se embora Galera, muito obrigado pelo carinho de vocês E quando o vento tocar na cabeleira E o galope acordar a vira A montada no céu, na canção da boiadeira A montada no rato, paixinha E o conquista da guia, da rapaiana E nas ruas da cauda do amor Se bate o aré, se bate o passe da luz Ligando em coração E tem a pé no azul, que tá no freio E o azul é a cor A alegria, o cavalo mandeiro e sem rever O galope acordar a varia Tem a pé no azul, que tá no freio E o azul é a cor O cavalo mandeiro e sem rever O galope acordar a varia E quando o vento tocar na cabeleira E o galope acordar a vira E a canção da nossa beira A música do mar, do batista E o conquista da guia, da rapaiana E nas ruas da cauda, se bate o aré E se bate o aré, se bate o ar Quando a luz desligando de coração Tem a pé no azul, que tá no freio E o azul é a cor Da alegria, o cavalo mandeiro e sem rever O galope acordar a varia Tem a pé no azul, que tá no freio E o azul é a cor Da alegria, o cavalo mandeiro e sem rever O galope acordar a varia 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 Obrigado.